Vou ter que fazer uma missão cego agora pelo visto. Mano, peraí que eu vou por isso aqui. Muito pior, você tá doido. Eu tô no esconderijo do underground no Upper East Side. Legal, você procura o bloqueador e eu puxo os registros para saber o que o underground apronta aqui. Olha aí. Pode trazer ele, viu? Você vai sair perdendo, Spider. Vamos pegar dinheiro. A gente volta. Não. Não, 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 não. Vamos, vamos, vamos! Não... Vamos, vamos. Agora vai aí. Vamos, vamos! Tchau, tchau. 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 Vamos lá! Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí Estão mais fácil! Você já era! Não, 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 não. Não deve pesar muito. E não pesa. O bloqueador. Guardaram troféus das lutas contra o Tombstone. Que meios. Esses manequins se mexeram? Não! Esse lugar é nosso! Você não vai tirar da gente! O esconderijo deve estar no mapa de novo. Beleza! Dando a dica para a polícia. Tá. Vou pesquisar sobre a parceria Tombstone Underground na minha série. É melhor eu sumir daqui antes que a polícia chegue e isole o local. Uma das motos do Tombstone. É claro que tem um silenciadorzão. Bom, eu acho que é um silenciador. Só sobrou um manequim macabro aqui. Ui! Tô indo pra lá. O que que eu faço sobre a Fina? Tento conversar de novo? Eu posso encontrar ela em algum lugar. No Centro de Ciências ou na Trinity Church. Não. Agora ela sabe que eu menti. Ela não vai querer me ver. Ai. Que cacheta, mano. Pó de cova deixa a pele quase invulnerável. O Pit criou um antídoto para isso. Espero que o Underground não esteja entrando nessa. Boas notícias, galera. O Festa Norte voltou. E adivinha graças a quem? Isso mesmo. O novo Spider-Man. O que o Cicac... O que é esse mozão? Hã? Música? Você é louca. Música? É. Nossa, é muita coisa. Você tem 17, está estressado e é um super-herói. Não se cobra tanto assim. Você ainda está fazendo música? Não muito desde que eu comecei. Isso. Equilibre o garoto. Isso é mais importante. Toma. Dá um projetinho que eu havia começado com seu pai. Nossa vida. A gente tinha as rimas prontas e tudo. Como eu nunca fiquei sabendo disso? A gente nunca terminou. Pegamos algumas amostras de sons da rua. Queríamos que a cidade desse a batida. Ele tinha as gravações originais. E depois daquela nossa briga... Mas você pode terminar pela gente. E vai tirar sua cabeça do trabalho. É. É. Tá. O que é pra fazer? Encaixa. Eu vou te explicar. Eu preparei uns hologramas pra te guiar. Examine a fonte. Hologramas, é? Você está me copiando? Isso estava no meu arsenal bem antes de você nascer, amor. Tá bom. Nada de pensar na fim. Foco nos sons. Limpar a mente. Examine os hologramas. Vai desbloquear arquivos no pendrive que eu te dei. E te ajudar a descobrir que som você está procurando. Agora acha o som original e grava uma amostra clara. Agora acha o som original e grava uma amostra clara. Não. Não. Estou indo longe. O que é essa, mano? O que é essa, mano? E aí? E aí? O que é essa, mano? Essa é a distância certa Muito bem, é É isso mesmo Os outros sons que você precisa Estão pela cidade Eu também deixei umas mensagens pra você Pra te ajudar a entender cada local Da hora Agora não Já é Conseguiu coisa boa? Uma dinâmica bem única Viu? Seu tio ainda manja muito das coisas Você tinha razão Me ajudou a esfriar a cabeça Eu sei o que fazer sobre a Finn Eu tenho que ver ela E convencer a desistir de tudo Onde? Trinity Church Amanhã à noite Por que a pergunta? Porque tem um alvo do tamanho de Jersey nas costas Você não tem que me proteger Alguém tem que Então Você disse que nunca terminou aquela fita Porque você e meu pai estavam brigados Correto O que aconteceu entre vocês? Foi complicado A gente era parecido E Diferente Termina a vida E pegue as amostras Que eu te conto toda a história Prometo Beleza Valeu, tio Diferente É Ó E E Ah E Olha isso, meu Deus, não vive. Nossa, eu estava precisando. Eu estava morto. Beleza, vou ligar para a fim. Assim que eu estiver pronto. 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 Oi. Spider-Man. Finn. Oi. A gente tem que conversar. Cara a cara. Pra você mentir pra mim de novo? Vamos resolver as coisas. Por favor. Me encontra na Trinity Church. Chega de mentira. Juro. Se você estiver tramando alguma coisa... Tá. Eu te vejo lá. Pelo menos ela topou o encontro. Tá bom. Trinity Church. Partiu. Eu e seu pai dormíamos ouvindo esse som toda noite quando a gente era criança. A batida é boa. A batida é boa. Tá. Uma coisa rítmica que tocava quando meu pai e o Tio Aaron eram pequenos. Tchau. 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 Uma coisa, sei lá, mecânica? Tchau. Meu Deus, velho. Tchau. Tchau. Cê quer que eu acredite que eu fiz que eu era muito mais de quando aquela sujeira no ralo? Ah tá! Hum. Tem uma linha aqui perto... Tchau. 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 Por que você está ali na rua? Hã? Faz uma covão! ...e que vai ser prazer na porta de terra ali? Ei, esse daqui é tua, tá bom? Certeza que tá atrás de mim. Hã? A gente tá tão tão grande, né? ...e que ele pode ser pra mim um ano todo. ...Henóis de verdade. Acho que é lá atrás. Eu tenho que esperar o trem passar e chegar perto para gravar. Meu rosto está dormindo. É isso mesmo. Você não deve saber disso, mas eu e seu pai crescemos perto daqui. Pessoa. Minha mãe está aí, não? Sim. Você tem uma sala de aula? Você tem uma sala de aula? Peraí. Meu Deus. Olá, amigos. Esse é o DannyCast com o debate... Essa é a sua abertura? Qual é que você sabe? Nós, irmãos, chamamos isso de enrolação. Melhor isso aí. Deixa o... Que jeito de me contar que você é o Spider-Man? E se eu tivesse te matado? Você quer que eu me sinta mal porque você quase me matou? Eu quero que você pare de mentir pra mim. Eu deixei você entrar no underground porque eu achei que você entendia. Eu entendo. O que o Krieger fez com o Rick, a Roxxon tem que pagar. Mas não assim. É só desse jeito que eu vou derrotar ele. Você tem que ignorar isso. Por favor. Não dá. Eu fiz uma promessa. Eu também. Por que escolheu aqui? Meu pai trouxe a gente. Para aquele concerto. Sete corais de sete países. Lembra? Gana era o melhor. Não tinha Gana. Você está confundindo com Guiné. O que era o Guazi? Não, não. Certeza que era a Gana. Fala não, mano. Isso era do Arzoni, né? Cuba. Coreia do Sul, Tailândia, Venezuela. Estou partindo. Não tem jeito de zerar agora. Eu costumo ver. Nossa, as 12 lá. Desanimou total, velho. O que? Cada hora esse cara está pulando. Não. Não. Não! 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 Nós zerou, né? Nós zeramos as DLC. A única coisa que o Yala não fez foi aquele negócio que a gente tentou que estava difícil, velho. que nós tava sem item. Não sei o que que eu vou descobrir o carro. A senhorita Mason, eu meio que sabia que ela daria trabalho. Mas você? Eu esperava que a gente fosse se entender. Era um desafio lá. Nós tentamos e os bichos estavam muito fortes. Está escondido? Só que o Larne não fez. As DLC nós zerou. Essa é a nossa instalação mais segura. É aqui que tudo acontece. Você sabe que é um crentismo? Sabe quando o irmão dela e eu desenvolvemos o uniforme? Você só colocou seu nome na patente. Ele disse que a única coisa que você sabe fazer é vender as ideias dos outros. Mas pelo menos ainda estou vivo, fofa! É um desafio lá, velho. Não é DLC não. É DLC. Eu zerei tudo. Todos os DLC. A primeira coisa que a gente vai fazer é... Nossa! Você está jogando ainda guarda-lê? Que incrível! É uma defesa involuntária? Ah, cara, que demais! É uma defesa involuntária. É de ponta. E sabe do que isso tem cheiro pra mim, garoto? Um cheiro de dinheiro. Legal! Agora eu vou malhar. Hoje é dia de perna, sabe? Faz ela contar onde está o uniforme. Tá bom? Não dá pra abrir o plazo assim, Nelson. Ai, use ele. Hora de acabar com o que a gente começou na ponte. Agora é um lugar. Acho que nem é assim não, velho. Tinha uns bichos bem fortes e não tinha armas. Só que nem dava dano, mano. O que aconteceu com o PC? O que aconteceu com o PC? O que aconteceu com o PC? carnivore! Ele mudou? O edih tinha mudado deixa dentro. Vamos achar um jeito de sair daqui. A CPC é outra. Bom, agora você tem que arrumar um, né? Mas você tem outra coisinha, um console? O console é foda, você tem que comprar os jogos, um console é foda, sai caro demais. Não, o celular é um... Pra jogar, eu não gosto muito. Mas eu vou ter que hackear uns terminais pra desligar o alarme. Mas eu nunca peguei o jogo alarme pra jogar esse alarme, não. O Rino deve ser desligado. O Viking queria interrogar os prisioneiros. Eu aposto que o outro cara faria até o Spider-Man abrir. O Fortnite no celular, você fala. Vai ser de boa, mas tem navio curto. Eu lutei. Ele trocou o descendente, né? Ele não viu o meu. Mais uma vitória pro Spider-Man. Mas você tem... Não sei pra que prender o Spider-Man e Tinker. A gente devia se livrar deles. Ele tá jogando como assim pelo Google. Entendi. Ele acha que eles são mais valiosos pra empresas vivos. Quem não gosta do Rockson Plaza, pode ir embora. Simples assim. Mas o PC não tá aí, cara, hein? Você já trampou no Plaza? Vocês estão trabalhando no braço na área. Já, vou fazer uns turnos, tá? Parece que o futuro da empresa depende daquele lugar. Fala de um menu! Fala de ego. Mano, não era assim que quebra o espiro? Beleza! Tá, eu tô dando curta na frente. Ativa o comando lá atrás. Beleza. Mas você joga o... Não, mas... Aí você joga pelo Xbox no celular. Parece um tipo de arquivo de registros. O que tem nesses computadores? Mais sobre o rimo. Eu sei que ele diz que quer sair do traje, mas a real é que só ligam pra ele por causa daquele pijama de metal. Só melhora a armadura dele. Se a gente ajudar o cara a esmagar o novo Spider, ele esquece essa história toda. Esse homem manipula qualquer um. O celular aguenta rodar isso? Ativando o cancelamento. Tem uma gravação de áudio aqui. É porque tem Fortnite de PC e eu acho que tem um Fortnite mobile, né? Se deve jogar mobile, eu não compro. Diz pra polícia que o reino vai fazer um servicinho comunitário. Não acredito que se safaram dessa. A porta tá destrancada, mas você tem que abrir a porta. Pode deixar. Que viagem, velho. Tem um cara. Eu jogava Black Desert. Eu jogava Black Desert por esses treinos. Ah, obrigada por isso, aliás. Mas eu jogava no PC, né? Sei lá se é no PC. Tá, é sério. Por que Tinkerer? Não posso deixar que saia um adeudeu no fórum. Ele não devia estar aqui. Era pro seu capanga pegar a sua garota. Sim, você não gosta disso. Mas é o seguinte. O Spider-Man é o maior trunfo que eu tenho contra a Sra. Manson. Você pegou os dois juntos. Quer dizer, você pegou eles, mas foi graças a sua informação. Então? É óbvio que tem algo acontecendo. Você falou que ia deixar o garoto em paz? Tewerro? Ah, o garoto. Eu gosto de como falar isso. É... Tão paternal. Soltou o Spider-Man. Eu pego o seu no form. Falo do underground. O que você quiser. Viu? Um trunfo. Soltou. Soltou o Spider-Man. Eu pego o seu no form. Toma o meu trunfo. Eu vi coisas. No form deixa as pessoas doentes. O que você fez com o Rick Mason. Se eu abrir a boca. Sim, mas não vai. É o seguinte. Você é um ladrão procurado. E todos os trabalhos que a gente fez juntos. Você ia parar na cadeia comigo. E nós dois sabemos que você é meio egoísta pra isso. Então... A gente vai entrar e ver como a senhorita Mason e o Spider estão. Mas... É... Uma festinha... Só pra convidados. Pois é. Tchau. Tchau... Tchau. Você conhece aquele cara? Foi por isso que pegaram a gente? Não. Como assim? Eu sabia que ele trabalhava pra Rockton. Mas eu hoje errei. Tchau, tchau до de manhã. Tchau, tchau. Tá lobby 신기ando... Você CoffeeEN vai ter tecnologia né. porque que eu ainda te escuto alguém peça em vários jogos explicação e não sabia que isso ia acontecer sabe que você faz você abre isso aí para os vídeos o celular na TV eu ia pegar um videogame E aí e como você abriu a porta você consegue fazer de novo que a gente tem que entrar vamos ter que passar pelas portas de segurança tem um painel de manutenção aqui mas tá sem energia deixa eu ver o que eu consigo fazer é você liga é bem melhor preciso de você lá embaixo com as máquinas vou fazer isso toda vez tem que ter ligação com o gerador é só usar o Venom e vamos ter energia é o poder se gerar não eu vi um gerador perto de onde entrei pronto tem energia acessando ai não dá para mexer nas portas mas posso mover maquinário tipo o guindaste acho que dá para usar isso vou dar uma olhada Controle motores para os ebtps aqui ou eu posso erguer e baixar o guindaste isso é útil é o guindaste está acima do motor agora o motor eu tive uma ideia eu vou levar o guindaste para mim a vantagem sim acho que eu sei o que você quer bom boa noite aí arubizinho depois você volta mãe eu não ia acordar agora e fica dormindo umas 5 horas da tarde você acredita aí depois volta aí eu vou tomar que você arrumou um peça aí para nós jogar um joguinho com deus aí mano esses pontos vão servir se eu achar energia posso usar esses pontos e umas teias levar energia até o laser e aí esse vidro tá no caminho o maior isso vai cedo então ela está nesse era louco aqui também não vai lá Rodeio, o Jordino é do rodeio Tem que voltar até o rodeio lá na cidade As teias conduzem a eletricidade Eu posso mover um guindarte para as minhas teias chegarem no laser Entendeu Tudo certo, usa o laser Um laser chegando O que? Perfeito Se eu sobrecarregar o motor Se eu sobrecarregar o motor Se você vai fugir Se uma explosão é o que a gente quer para destruir as portas Só nas pesadelas Volta eu tiro também Hora de deixar explosivo Lá baixas Vamos Vamos Aquela é a saída Me dá uns minutinhos para abrir Pelo visto adivinharam nosso plano Não é difícil Só tem uma saída Bom Eu cuido desses guardas Você abre a porta Ai, uma coisa Você chegou a pensar em me ligar para contar que é o Spider-Man? Sabe, depois que os meus pais morreram O Rick praticamente virou meu pai Eu pensei que eu ia sentir falta de um irmão Mas eu tinha você Ah, Fina, eu... Agra essa porta Isso não vai aguentar Pai Eu vou ficar bem Vai Ei Os caras com luzes no capacete encontram sinais de calor Eles vão ver se você tentar ficar invisível Quanto da pesquisa deles será que é focada em enfrentar a gente? Provavelmente milhões de dólares não declarados Libera a área Eu vou anular a segurança para a gente entrar Ainda posso acessar o maquinário se quiser que eu mova algo Eles sabem que você está aqui e está falando reforço Pelo visto vai ser com barulho Tudo bem aí? As ceias estão segurando a porta Mas a base toda está em alerta Cuidado Ele está ferido E a porta a carca Ele está ferido A ordem é capturar os Spider-Man Não deveria ter vindo Ele está tirando o agente Não resista! Não resiste! Não resiste! Não resiste! Não resiste! Defender! Pode ir. Eu mesmo! O que que eu posso fazer pra mudar isso? Para de enganar! E não acha como se eu não tivesse pensado em tudo! Ninguém vai se precificar quando eu derrubar o Plaza! Só a Rockstar! Você sabe o que eu quero! Só! Jura que a gente vai conversar antes, tá? Eu prometo que eu ouço! De verdade! Eu já decidi mais! Você tem que começar a aceitar isso! Então, eu vou ter que parar você! Você tem que começar a aceitar isso! Acabou! Se encontra no showroom do outro lado da linha de montagem! Eu vejo lá! Para de se pular! Você vem? Parece que trancaram as portas! Eu vou achar outro jeito! E se a gente expuser a morte do Rick? Você tem provas? Porque eu duvido que vão acreditar na barra das portas inteiras! Eu acho que é a saída! Aí! Qual que eu achei? Valeu! Eu conheço esse lugar! É o laboratório do Krieger! Ele tem um laboratório? Só para se exibir, mas tem! O Rick me mostrou uma foto! É do Krieger! Peraí! Os dados atuais do projeto Uniforme estão aqui! Relatórios toxicológicos, avaliações de falha de segurança... Tudo com o nome do Krieger! Mano, isso vai destruir a Roxxon! Tchau! Gostou do meu novo visual? É imune as suas... Faísquinhas! Faísquinhas? Pô, é, cara! Agora! Já chega disso! Aaaaaaah! Pô! Pô, é, cara! Ah, agora é o permissions של she said... Aaaaah! Você é inimigo, vai ter morte. Morte boa? Você está tentando ter gente na armadura. Eu continuo levantando e eu continuo te derrubando. Mas só tem que derrubar uma. Descente para o sol! Eu dou um chifre. Ele vai jogar o surf! Não carregar os motores! Ele tem isso não, amor Os motores danificam a armadura Tenho que carregar um motor e jogar nisso A opção não deve ter pensado em blocos de motor explosivos quando criou sua armadura Então, para você, vamos lá! Tive nossa! Abertura do voo! Não é algo que funciona! E é por isso que vai vindo! Tua mano é chique, tá zoada, Rhyno! Não, velho A armadura vai se desfazendo Armadura da orção inabilitada Tô indo Não, velho 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 A Roxxon vai se tratar para sempre! Ai, eu adoro baixar o crânio dele! Vamos parar com essa história de rastar crânio, tá? Oh, 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 oh. Vou fazer por cima... Espera! Só garanta que ele não faça nada. Eu já volto. Os dados do Krieger vão destruir a Roxxon, como tem que ser. Sabe, o Krieger me contou como seu irmão morreu. Bem engraçado. Dá uma boca. Ele também disse que a culpa foi sua. O Krieger atualizou o reator. Tentou sobrecarregar ele para cumprir o prazo. Se afim em executar o plano dela. Caramba. Harley. Você viu ele morrer... Sem ajuda. Vai, 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 vai. Não, não, não. É o que faz isso. Você bateu na ponte? Destruiu meu amor, Antônio? Você me fez ser sequestrada! Finn! Finn, o reator! Você chega perto de mim. Eu mato você. Mas... somos família. Minha família morreu. Me ajuda! Que fofo! Além de ter... Olha, eu vou buscar um pano e uns antibióticos. Tá. Miles? Por onde você... Mas o que aconteceu? O que é isso aí? Eu tenho que te contar uma coisa. Eu tenho que te contar uma coisa. A Finn tá atacando o Plaza. É. Então era você perseguindo ela pela cidade. Como o Spider-Man. Você podia ter morrido. Eu não acredito. Por que você não me contou nada? Disso antes. A gente conversou tanto. Sobre tomar cuidado. Mas agora... Eu não queria te preocupar. Eu não queria te preocupar. E o outro Spider foi embora. Eu só... Pioro as coisas. Cada vez mais. Agora eu estraguei tudo com você. Miles. Não há nada que você possa fazer. Ou ser que me leve a deixar de te amar. Nada. Você me dá força, Miles. É isso que um herói faz. Ele é corajoso pelas pessoas que ele ama. Só um cara que não desiste. A Gloria tá cuidando do Festa. E o Theo vai ajudar a gente com tudo. Perfeito. Vamos começar a evacuação. Até lá fora? Cada dia mais você me lembra o seu pai. Tome cuidado. Tome cuidado. Tá bom. Eu vou avisar a galera do Halen pra sair. Antes de eu bater de porta em porta com a sua mãe. Tá. Beleza. Eu... Queria te agradecer... Por sempre me dar apoio, cara. Oh, você pode me ajudar antes de ir. Com certeza. Eu quero comparar as ações do underground com prédios que podem armazenar no Forn. Você podia hackear as torres de vigilância da Oscorp, ou... Pode deixar. Eu vou demorar um pouco pra apurar. Tranquilo. Valeu, mano. Vou dar uma esticada nas pernas, depois eu saio. Eu estou com tempo enquanto o game que rastreia a fina. O vídeo já fez? O que fazer? Vamos ver no aplicativo se alguém... É hora de se preparar, pessoal. É hora de se preparar, pessoal. A tão esperada tempestade do século... Uma baita nevasca tá chegando. Garantam os seus suprimentos. Meus ouvintes leais já têm bastante carne seca do Jameson. Que dura mais que uma contaminação radioativa. Enquanto isso, se vocês estão planejando levar seus parentes a Trinity Church, Tenham mais notícias. Partes desse marco sagrado viraram escombros após a luta envolvendo o Spiderman e Tinker. Infelizmente, a Roxxon conseguiu controlar a situação rápido. O paradeiro das suas ameaças mascaradas é desconhecido. Mas o que mais importa agora é que a Roxxon... Ele tinha parado de embaralhar. ...a bancar a restauração da Trinity. Mesmo que o prejuízo causado não tenha sido culpa dela. ...a íntimos. Ai, dentro. Eu me esconderijo no depoço. Perfeito. Secura do bloqueador, que eu vou investigar. Tch. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.